Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal e vídeo hoje e compartilhar o make-up com esse make-up. Sim. Maquiagem pra quem não sabe se maquiar. Esse é o vídeo de hoje. Eu vim compartilhar com você uma maquiagem super fácil. Basicamente a maquiagem que eu uso muito no meu dia a dia. Ela é muito rápida, muito prática de fazer e eu uso apenas corretivo. Então nessa maquiagem não vamos usar base. Então vem comigo nesse passo a passo. Se você quer aprender, se você já gostou da ideia do vídeo, já deixa o seu like. E se você é nova por aqui, seja super bem-vinda. Se inscreva aqui embaixo pra não perder nenhum vídeo. Então, bora lá. Bom, primeiro passo eu vou começar tirando todas as impurezas, todas as sujidades, todos aqueles resíduos que tem na pele que, olhando assim, você acha que não tem, mas no fundo tem. E pra fazer essa limpeza eu uso a água micelar da Melu. Eu conto com a ajuda de um algodão e vou passando por todo o meu rosto. Esse é um passo a passo que você pode fazer toda vez que você for se maquiar. Pra poder, de fato, tirar ali todas as impurezas, toda a sujeira, como eu falei. Porque quando você lava o rosto, pode parecer que você limpou bem, mas no fundo ainda tem coisa ali pra sair. Olha, tá vendo? Isso aqui são resíduos do dia a dia. Por exemplo, ontem eu não me maquiei, mas eu passei um sérum, eu passei protetor solar. Ah, então eu tô tirando todo esse resíduo pra deixar a minha pele bem limpinha e eu começar a me maquiar. Feito isso, agora o próximo passo você vai usar um hidratante. Eu escolhi esse hidratante da Nivea, que é o 7 em 1. É beleza radiante, creme uniformizador. Ele reduz a aparência de marcas escurecidas, controla a oleosidade, uniformiza o tom, ilumina, hidrata, tem proteção UVA e UVB. É uma ótima opção pra você incluir na sua rotina e ainda cuidar da pele. Então, minha dica pra você que quer ter uma rotina no seu dia a dia, inclua um hidratante que vai cuidar da sua pele. Agora, o próximo passo, protetor solar, que é um produto indispensável na maquiagem. Gente, não esqueça de aplicar o protetor solar. Ele é muito importante. Eu vou usar hoje o da Negra Rosa, que é o protetor solar FPS50 translúcido. Ou seja, ele é transparente, tudo que uma pele negra ama. E aí eu vou passando por todo o meu rosto, espalhando bem, antes de aplicar qualquer produto de maquiagem. Agora sim, vamos começar a maquiar. Eu indico que você escolha um corretivo de alta cobertura. Por que com esse corretivo vai ser possível você construir camadas e você realmente uniformizar ali a sua pele, tirar imperfeições? Então, hoje eu escolhi o corretivo da Melu Ruby Rose. Esse aqui da tampinha verde. A minha cor é a cor Chocolate 5. E eu vou aplicar esse corretivo aqui na minha olheira. Também vou aplicar aqui na lateral, que isso levemente já vai levantar o meu olhar. E agora, em pequenos pontos, como em manchinhas, aqui na bochecha, aqui no queixo. E também eu gosto de aplicar aqui no bigode chinês. Isso é algo particular, é porque eu tenho essa parte aqui um pouco mais escura. Então, eu prefiro neutralizar ela. Vou aplicar aqui no centro da testa, que é onde eu quero trazer um ponto de luz. E aqui no nariz. Como você pode perceber, fazendo essa técnica, eu consigo manter o contorno do meu rosto naturalmente. E eu cubro e ilumino aquelas áreas que eu quero dar destaque. Então, agora, eu vou vir com a esponja. É uma esponja bem fofinha. E vou espalhar esse corretivo. E a minha pele, ela ficou assim, bem iluminada, cobriu bem as olheiras. E agora, pra devolver um pouco mais de cor, eu vou contar com a ajuda de um pó compacto, de tonalidade. Nesse caso, porque eu usei um corretivo pra iluminar. Mas se o corretivo, ele for exatamente do tom da sua pele, você pode seguir a sua maquiagem usando um pó translúcido. E o pó translúcido que eu super indico é esse daqui da Oceane, da linha Edition. Eu até separei ele aqui que eu ia usar, mas eu preferi neutralizar essa make. Então, a dica, tenha sempre um pó também do tom da pele. Isso vai trazer muita naturalidade. Agora, próximo passo, eu vou aplicar o blush. O blush que eu escolhi foi esse Duo da Ruby Rose. Eu gosto muito da proposta dele, porque é um blush com leve toque cintilante. Então, já aproveita, dá uma iluminada na pele. E eu sempre gosto de aplicar nesse sentido, assim, ó, pra cima. Também aplico aqui no meio do nariz. Mas essa aplicação é opcional. Se você quiser dar um ar de pele corada, pele saudável, você pode aplicar que vai ficar ótimo. Bom, preparei a pele e agora nós vamos para os olhos, sobrancelhas. E eu vou começar penteando a minha sobrancelha. E logo em seguida, eu já vou corrigir. E essa correção, ela vai ser de uma forma muito leve e muito natural. Porque a ideia dessa maquiagem também é trazer naturalidade, sabe? É parecer que você não está maquiada. Que ela, assim, hum, acordei, fiz algo bem básico. E aí eu começo penteando a minha sobrancelha com esse gel também da Ruby Rose. É a máscara Serum. Ela ajuda a fortalecer os fios. E em seguida, eu faço a correção com esse lápis também da linha Mood da Ruby Rose. Que ele tem a ponta bem fininha. Isso é ótimo porque ajuda a trazer essa naturalidade pra maquiagem. Agora eu vou aplicar a máscara de cílios. E a máscara de cílios que eu escolhi foi a máscara marrom. Tem sido a minha máscara favorita, assim, do momento. Porque a cor marrom, ela vai trazer essa nuância. Mas é opcional. Você pode usar e abusar da sua máscara de cílios preta. Isso é algo bem opcional mesmo. Mas eu, particularmente, estou gostando muito. E eu deixo essa dica aí pra você experimentar a máscara de cílios marrom. Essa daqui é da Vizela. Agora eu vou fazer um contorno nos lábios com esse lápis da Make B. É a cor... Deixa eu ver aqui pra compartilhar com vocês. Brown, brown. Eu acho que ele deixa um toque muito natural. Principalmente na pele negra. E por cima, eu vou finalizar com esse gloss da Ruby Rose da linha Mood. Que é o gloss efeito plumpy. Ácido e alurônico. Ele é aquele gloss que você sente formigar um pouco. Mas nada que você não consiga suportar, sabe? E aí ele dá um efeito muito bonito. Bom, então esse é o resultado final da nossa maquiagem. Viram como é super fácil de fazer? Deixa aqui nos comentários se você gostou, se você vai reproduzir aí na sua casa. Que eu vou amar saber, tá bom? Vou amar conferir. E, claro, se você é nova por aqui, não esqueça de se inscrever no canal para não perder os vídeos novos. Lembrando que tem vídeos novos toda quinta-feira e domingo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Ah, já ia me esquecendo. O link também de todos os produtos vão estar aqui no bordo de descrição. Beijos. Tchau, tchau.